Música Mais de 5 milhões de catarinenses estão aptos a votar neste domingo. A última reunião do gabinete de pronta resposta antes das eleições. Presidente do TRE fala da segurança no dia do pleito. Estes e outros destaques, agora no Primeira Hora. Música Olá, bom dia. Uma equipe da Universidade Federal de Santa Catarina conquistou o segundo lugar na Olimpíada Brasileira de Satélite, realizada no Rio Grande do Sul. Se tem algo que fascina, são mentes jovens e brilhantes, capazes de solucionar velhos problemas, considerando novos ângulos e propondo soluções onde antes pareciam impossíveis. Este é o caso de quatro estudantes do nono ano do Colégio de Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina. Eles formaram uma equipe com a supervisão do graduando do curso de Física da UFSC João Batista, com o objetivo de participar da Primeira Olimpíada Brasileira de Satélite, a OBSAT. O time, apelidado de Sagitário Zá, desenvolveu um projeto de nanossatélite que monitora os níveis de gás carbônico, CO2, no ambiente. A iniciativa de participar da Olimpíada Brasileira de Satélite partiu da estudante Rosa Maria. Apaixonada por astronomia, a jovem participou do projeto Caça Asteroides, um programa em parceria entre o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações e a NASA, a Agência Espacial Norte-Americana, onde fez uma grande descoberta no universo. Sete possíveis novos asteroides. Sete desses corpos que eu encontrei, eu achei que tem encontrado vários, mas apenas sete desses foram para a preliminar e tem tudo para ser um asteroide. Agora passam por um processo mais burocrático para eu conseguir nomeá-los e aí eu posso sugerir o nome, tá? Isso é bem legal. Eu fiquei sabendo da Olimpíada Brasileira de Satélites, inclusive a primeira Olimpíada Brasileira de Satélites que está sendo criada agora, por uma live do Ministério da Ciência, Tecnologias e Inovações, então eu fiquei muito interessada. E nessa equipe a gente trabalha com o prazo de uma semana, então a gente sempre fica sabendo assim tudo em cima da hora e a gente sempre dá conta. E aí eu corri, fiquei muito interessada, corri para encontrar uma equipe. Por coincidência, todos os quatro integrantes, incluindo eu, somos da mesma escola, da mesma sala, então isso foi muito legal. E conseguimos um graduando de física da UFSC para ser o nosso mentor. Ele sempre apoiou a gente, sempre esteve com a gente nessa longa jornada. O time desenvolveu um satélite Kansat, que possui um molde cilíndrico no tamanho aproximado de uma lata de refrigerante. O protótipo tem um sensor de CO2 que mede os níveis de gás carbônico em áreas da estratosfera, localizadas acima das florestas de mangue. A estratosfera é a segunda camada da atmosfera, a partir da superfície terrestre, e se estende até cerca de 50 quilômetros de altitude, onde fica localizada a camada de ozônio. Comecei com eles, desenvolvendo os primeiros objetivos da missão. A gente definiu o que era fazer a captação de CO2 acima de florestas de manguezais. Então a gente passou na primeira fase da Olimpíada. Em seguida a gente começou a segunda fase, onde a gente recebeu o protótipo do satélite, fez as montagens finais dele, fez a programação do satélite com base no nosso projeto. As finais da primeira Olimpíada Brasileira de Satélite aconteceram na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. A equipe Sagitário Zá levou o segundo lugar na categoria Ensino Fundamental 2, uma experiência que ficou marcada na memória dos estudantes. Estava muito feliz de estar vendo as outras equipes, porque como a gente fazia todo esse processo de programação, tudo separado, era tudo online, a gente não tinha contato com as outras equipes e como que eles estavam se preparando para aquele momento. Então quando a gente chegou e eles faziam a parte deles na palestra, para contar como é que foi a experiência deles, como é que funcionava o satélite deles, foi muito interessante, porque a gente se via neles também. Não imaginei que eu ia estar lá do nada, de um dia para o outro, eu ia estar lá no Rio Grande do Sul para fazer essa Olimpíada, sabe? Eu acho uma coisa muito legal. Quando a gente foi para Santa Maria, no Rio Grande do Sul, eu não esperava que a gente chegava lá, achei que a gente ia parar na primeira fase. Eu achei bem legal entrar em contato com outras escolas e competir com eles. Agora o time pretende participar da próxima edição, na categoria nível médio e com o aperfeiçoamento do projeto Kansat. A gente está procurando parceria para poder lançar o nosso Kansat. A gente ainda, apesar de não ter acontecido no Bissat, a gente ainda quer lançar ele. E uma atleta surda aqui de Florianópolis vem se destacando há 12 anos no judô e por conta disso já foi até convocada para a seleção brasileira. Quem não é surdo, ou mesmo não tem alguém no seu convívio social mais próximo que seja surdo, dificilmente consegue entender as dificuldades de quem nasceu ou por alguma razão perdeu a capacidade de ouvir. Então, quando surge uma promessa no esporte vinda desta parcela da população, só nos resta enaltecer e incentivar. A Carol participava de uma dinâmica de culinária na Associação de Surdos da Grande Florianópolis, quando foi apresentada a nossa equipe de reportagem, que chegou para fazer uma entrevista com a diretora da entidade, Janine da Silveira, que também é surda. Carol é atleta de judô há 12 anos e já começa a colher bons resultados. Quem nos auxilia na comunicação com a Carol é o intérprete de Libras, Guilherme Maia. Depois eu aprendi. Fui treinando, treinando, ganhando experiência e eu consegui minha primeira medalha. Isso me deixa feliz? Sim, mas faz parte. Isso é o normal. A Carol já tem 22 anos e também participa de competições com atletas não surdos. Mas as conquistas vieram na disputa com pessoas que não conseguem ouvir. A primeira aconteceu em São José dos Campos, interior de São Paulo. Em dezembro do ano passado, ela foi campeã nacional surdo-olímpica na categoria até 57 quilos e prata na categoria até 100 quilos, o que rendeu convocação para a seleção brasileira. Também conquistou o quinto lugar em sua primeira competição internacional, a Surdo-Olimpíadas, que aconteceu no Rio Grande do Sul. A intenção dela, após tantos bons resultados, é continuar se dedicando aos treinamentos. Eu sinto muito feliz por praticar, porque isso me ajuda muito. Em primeiro lugar, eu gosto e isso me deixa muito feliz quando eu estou ali praticando. E eu quero continuar, eu não quero desistir não. O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina está com cerca de 600 cursos disponíveis para produtores rurais. A busca por capacitações dos produtores e trabalhadores rurais é constante no Estado. Em razão da pandemia, esses treinamentos ficaram represados. Agora, são retomados. No mês de outubro, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Santa Catarina, Senar, abre mais de 600 cursos em sete regiões catarinenses. Sul, Alto Vale, Norte, Vale do Itajaí, Meio Oeste, Oeste, Extremo Oeste, Planalto Serano, onde existe essa subdivisão, que ela é feita pelas regionais da FAESC, consequentemente, as regionais da Federação da Agricultura, a qual nós somos subordinados no comando pelo presidente do conselho, são as mesmas regiões de atuação da Supervisão Regional de Santa Catarina. Os cursos são gratuitos e as oportunidades são disponibilizadas conforme a demanda dos produtores rurais e de acordo com a época do ano. Nós temos uma demanda muito crescente, que é a da nota fiscal eletrônica. Em função do ex-social, o produtor rural, a partir do semestre do ano que vem, ele precisa migrar da nota física para a nota eletrônica. E isso tem surgido, essa demanda, por necessidade mesmo, onde os instrutores que trabalham com a GTA, que é a Guia de Transporte Animal e Vegetal, que é o EGTA, e também a nota eletrônica, está numa crescente, porque tudo está migrando do físico para online também. Existe uma preocupação no meio rural com a qualidade da internet oferecida no campo, em especial em razão da exigência legal da adoção da nota fiscal eletrônica pelos produtores rurais catarinenses. E Gilmar destaca ainda outras demandas por capacitação no Estado. Na área da gestão, na área da gestão, administração rural, são treinamentos que são demandados, da mecanização também, são muito demandados. A previsão do Senar é que mais de 7 mil produtores sejam capacitados somente em outubro. Os detalhes dos cursos e vagas que são oferecidos estão disponíveis no site do Senar. A seguir, as últimas informações sobre as eleições de domingo. Até já! Estamos de volta e vamos ver, então, como fica o tempo. De acordo com a Epagre-Cirã, poucas aberturas de sol e temperaturas baixas em todas as regiões. No oeste, máxima de 19 graus, 21 na Serra, 18 no Sul e 20 na Grande Florianópolis, 19 no Vale do Itajaí e 20 no Norte. Eleições 2022. Mais de 5 milhões de eleitores estão aptos a votar neste domingo aqui em Santa Catarina. Cinco cargos estão em disputa, deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. Aqui no Estado, são 16 mil sessões eleitorais em cerca de 3.500 locais de votações nos 295 municípios. O horário de votação no primeiro turno, dia 2 de outubro, domingo, é das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. O eleitor poderá se manifestar de forma individual e silenciosa, com bandeiras, broches, emblemas, adesivos e camisetas. Na cabine de votação, não é permitido celular, máquina de filmagem e fotográfica. O equipamento deve ser deixado com um mesário. Aqui na Assembleia, será realizado um teste de integridade das urnas eletrônicas no hall do Palácio Barriga Verde e também na Escola de Educação Básica Henrique Stoddick, aqui na capital. Na Assembleia, serão 25 urnas. Na escola, duas urnas passarão pela mesma auditoria, com o uso da biometria de eleitores voluntários. E o Tribunal Regional Eleitoral realizou a última reunião do Gabinete de Pronta Resposta, antes das eleições de domingo. O repórter Rubens Cardiga acompanhou e mostra pra gente. O grupo reúne diversas instituições de inteligência, segurança e infraestrutura que estarão a postos para garantir a transparência e a lisura de todas as etapas do processo eleitoral. O presidente do TRE conduziu a reunião. O Gabinete de Pronta Resposta, nós não vamos chamar de Gabinete de Crise, porque não existe crise alguma a ser demandada. Nosso Gabinete de Pronta Resposta é desde a Casana até a Polícia Federal. O que é isso? É um gabinete que, se alguma coisa acontecer no dia, nós teremos as entidades devidamente pontuadas, localizadas e ao lado do TRE durante todo o domingo. Seja a Casana, seja a Celeste, seja a Polícia Federal, Polícia Militar, todos os acontecimentos passarão por esse grupo e esse grupo filtrará e procurará a solução imediata. A urna eletrônica tem bateria com autonomia de 13 horas de duração, caso exista interrupção no fornecimento de energia. As forças de segurança do Estado estão preparadas para o trabalho de garantir a tranquilidade no dia da votação. A Polícia Militar está preparada para essa eleição. Nosso planejamento já começou há alguns meses atrás, juntamente com o TRE. Estamos mobilizados e preparados para atuar já na véspera da eleição. A nossa atuação é vigilante e permanente em todo o Estado, em todos os pontos onde haverá locais de votação, interagindo com os demais órgãos de segurança, fazendo valer as regras estabelecidas pelo TSE. Então, foi uma sorte que estamos preparados, orientados, contamos com a colaboração da sociedade, no sentido de acatar as nossas orientações. O Comandante-Geral da Polícia Militar também aborda o trabalho que será realizado na Assembleia Legislativa, na auditoria das urnas eletrônicas. Então, juntamente com o Corpo de Bombeiros, nós estamos preparados para a votação para ela no sábado, com toda a nossa estrutura à disposição, diante do sorteio que será realizado, de empregar o nosso transporte rodoviário, com viaturas, para transportar essas urnas até Florianópolis. E, havendo a necessidade de um transporte aéreo, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, com as suas aeronaves, irão apoiar o TRE, para que possa chegar aqui em curto espaço e tempo, para que possa finalizar essa votação para ela. Então, tanto a Polícia Militar como o Corpo de Bombeiros, estaremos participando também no sábado, desse momento importante para o processo eleitoral. E o Tiago da Luz, das redes sociais, volta hoje também com mais informações e sobre também as eleições. Você aí, sabe quantos deputados são eleitos para o Parlamento? E qual é a função deles? Diga aí, Tiago, conta pra gente. Bom dia! Olá! Em outubro nós temos as eleições no Brasil com a escolha dos deputados e deputadas estaduais. Mas você sabe quantos deputados nós temos aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina? E quanto tempo é o mandato de cada parlamentar? O poder legislativo estadual é exercido aqui na Assembleia Legislativa por 40 deputados ou deputadas estaduais, eleitos democraticamente e empossados na forma da lei. E a legislatura é o período correspondente ao mandato parlamentar, que é de quatro anos. Agora que você já sabe, compartilhe o nosso conteúdo. Valeu, Tiago. E hoje o Marcelo traz dicas bem importantes para todos nós que vamos votar no dia das eleições. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Cláudia. Bom dia a quem acompanha a TVAO. Dia 2 de outubro, domingo, dia da eleição, está se aproximando. E nós vamos passar aqui para os telespectadores do Primeira Hora algumas orientações importantes para que o eleitor, quando for votar, não enfrente problemas, não tenha transtornos. A primeira delas é que é necessário levar um documento com foto para votar, para que você seja identificado pelo mesário e lá ele possa encontrar o número do título e aí proceder o processo de votação. Caso você não leve um documento com foto, é importante levar, então, o e-título, que é o aplicativo que está no celular. Você pode baixar esse aplicativo nas lojas de aplicativos, o e-título, o aplicativo da Justiça Eleitoral, no qual constam os dados como foto, local de votação, o número do seu título de eleitor. Porém, o celular deve ter um cuidado especial no dia da eleição. Você pode levar o celular com o e-título e apresentar ao mesário na hora da votação. Porém, na hora de ir para a urna, você vai ter que deixar o celular junto ao mesário. Você não poderá levar o celular para a urna. Essa é uma determinação do Tribunal Superior Eleitoral. E por que foi proibido levar o celular para a urna? Basicamente, por uma questão de compra de votos. Ao filmar o voto, você está mostrando para quem você votou. E, infelizmente, existem casos de pessoas que vendem o voto e, para provar que votaram em determinado candidato, filmavam esse voto e depois apresentavam o vídeo como comprovação de que votaram naquele candidato que, teoricamente, comprou o voto. A compra de votos é crime, é uma prática absurda que deve ser abolida. A gente sabe que, infelizmente, ainda existe. E, justamente para coibir isso, é que a Justiça Eleitoral proibiu, nessas eleições, que o eleitor leve para a urna o celular. Ele vai ter que deixar o celular junto ao mesário. Portanto, já sabe, se você for votar com o celular, não poderá levá-lo para a urna. Terá que deixá-lo com o mesário para evitar problemas. Uma dica importante também é levar a tal da colinha, que é onde constam os números que você vai preencher com os candidatos que você vai votar. Primeiro, deputado federal, depois deputado estadual, senador, governador e presidente. Essas colinhas estão disponíveis para impressão no site do TSE e o próprio TSE, a Justiça Eleitoral, distribui essa colinha. Você não precisa ter essa necessariamente. Basta preencher ali um papelzinho e levar na hora da votação para que você não se esqueça dos números do seu candidato. Até porque, se você esquecer na hora que você estiver votando, não vai ter condições de sair de lá para ver qual é o número do seu candidato. São dicas importantes para que a gente tenha aí uma eleição tranquila no próximo domingo. Volto com você, Cláudia. Boa, Marcelo. Bom, e antes de encerrar, nós vamos colocar mais um trecho da entrevista do Marcelo com o presidente do TRE. O assunto hoje é a segurança dos eleitores, mesários e os envolvidos no processo eleitoral. Desembargador, com relação à questão da segurança das urnas, vai haver um evento aqui na Assembleia Legislativa, em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral, no sentido de demonstrar publicamente a confiabilidade do sistema. Como que vai ser esse evento? Sim, isso foi um convênio que foi firmado com o Tribunal Regional Eleitoral e a Assembleia Legislativa para o fim de realizar, nas dependências da Assembleia, que é o local do povo, a auditagem das urnas, que é o quê? Na semana que antecede a eleição, serão distribuídos para os alunos, que não são eleitores, ou seja, crianças ou adolescentes, elas receberão um kit com 400 células cada uma. E cada uma vai votar no seu ambiente escolar. Aqui no dia 27, no dia 2, no dia 1º, aliás, no sábado, serão sorteadas 27 urnas, que são 33 na verdade. 6 ficam de contingência se acontecer alguma coisa com essas 27. Essas 27 vêm do interior, uma é da capital, 26 vêm do interior para cá, são alocadas aqui na Assembleia Legislativa. Esses kits de votos que as crianças votaram se deslocam para a capital e aqui no dia 2 serão apurados, apurados e não votados. O segredo do voto está lá com as crianças que votaram. Aqui simplesmente vai ser apurado, ou seja, haverá a contagem do voto na cédula de papel por um determinado representante do Ministério Público e depois ele passa essa cédula para a pessoa que está auditando junto, que é o resultado que as crianças votaram, ou seja, serão candidatos verdadeiros, os fictícios foram quando a gente fez o plano piloto em Porto Belo, e esse resultado que foi lido na cédula de papel tem que ser aquele que vai dar o resultado no final da tarde quando se apurar o boletim de urna. Repetindo, essa auditagem vai ser no dia 2, no domingo, dia da votação aqui na Assembleia e aberta ao público. Todos que quiserem participar, inclusive do sábado, quando a urna for sorteada, quando os kits de votos vierem do interior, também será aberta ao público. Quem não puder acompanhar pessoalmente vai poder assistir pelo YouTube. E o que a gente quer é que todos venham acompanhar, para depois não dizer, não, eles estão fazendo algo que é uma sala secreta que existe entre o tribunal, ou a urna, e o Tribunal Superior Eleitoral. Não existe sala secreta alguma. O que existe é a maior transparência, inclusive, como eu citei há pouco, que é o querritote, ou seja, a leitura vai ser feita na base, independente de qualquer encaminhamento de resultado para o TSE. Ali o povo catarinense, através de atos do Ministério Público, vai ter conhecimento do resultado da eleição do dia 2. 6 horas da tarde, 6 e meia, dependendo do tempo da leitura que o Ministério Público vai fazer. Nós temos na eleição federal uma disputa bastante polarizada, mexendo muito com os ânimos, em algumas situações até descambando para a violência. Existe alguma preparação específica do TRE em Santa Catarina, uma preocupação específica com relação a essa questão da segurança dos eleitores, dos mesários, dos presidentes de sessão, das pessoas que vão estar envolvidas no dia da votação? Sim, o que eu falei, o gabinete de pronta resposta, ele vai estar funcionando já desde, já está funcionando. Ele só não está reunido porque ainda não é eleição. Mas nesse gabinete, tudo o que acontecer no Estado, nós vamos tomar conhecimento. Agora, uma coisa eu posso lhe adiantar, o Estado de Santa Catarina é um Estado ordeiro, nunca houve caso de acontecer, de uma eleição não poder terminar, ou de não poder iniciar. Isso não existe no Estado de Santa Catarina, e a gente confia que vai acontecer nessa, o que sempre aconteceu no nosso Estado. Um Estado ordeiro, organizado, um Estado de atividade perene, desse voto que vai acontecer no dia 2 de outubro. Mas a força-tarefa vai estar montada. Se alguma coisa acontecer que não esteja na programação, vai ser apurado e atacado imediatamente. Que orientações que o senhor dá para o eleitor no dia da votação? Que documentos que ele deve levar? Como que ele deve se portar ao chegar ao local de votação? Primeira coisa, não tumultuar a sessão de votação. Segundo, ele pode levar o celular com o e-título para se identificar. É um documento. O mesário vai dizer, o senhor vai ter que deixar o celular aqui. Se ele se recusar, ele não vai votar. Isso é determinação e acabou. Se ele teimar, ou se ele for recalcitante nisso, a força policial vai ser chamada. A pessoa vai ser tirada do ambiente, vai ser encaminhada para a delegacia para fazer o termo circunstanciado, seja lá o que for. Mas com o celular na UNA, ou no local de votação, ele não vai entrar. Então, o que se pede? Muita calma. Ninguém precisa tumultuar absolutamente nada. Vamos respeitar a democracia, vamos entender que esse é um momento de grande gesto democrático. Ou seja, tudo aquilo que você quer, que modifique no país, aquele é o momento. Então, não tem razão alguma da pessoa chegar numa sessão eleitoral e querer tumultuar aquele trabalho. É como qualquer outro trabalho. Nós estamos trabalhando aqui agora. Não seria correto alguém vir tumultuar o nosso trabalho. Eu tenho certeza que a Assembleia ia tomar providência. E assim vai ser no dia da UNA, no dia da eleição. Ninguém vai tumultuar um trabalho que nós já temos quase 30 mil atos praticados, quase 30 mil atos praticados, e querer uma pessoa tumultuar. Mas não é o papel do Estado de Santa Catarina. O catarinense, repito, é ordeiro, é organizado, é trabalhador e sabe que ele vai com educação votar naquele dia com toda a liberdade que tem. Bom, gente, é isso. Por hoje é só. Só lembrando para todo mundo que domingo todos os veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa estarão trabalhando na cobertura das eleições o dia inteiro. A TVA começa a partir das sete e meia da manhã ao vivo com muitas informações e muitos convidados. A gente te espera então, ok? Bom dia e até domingo.